O fechamento dos aeroportos de Florianópolis e Vila Copos em Campinas nesta segunda-feira 12 de agosto provocados por problemas em pneus de dois aviões causaram efeito cascata na malha aérea brasileira com cancelamento de cerca de 200 voos no país. O aeroporto internacional de Florianópolis foi o primeiro a suspender suas operações durante a madrugada. Às sete horas, a Zurich Airport, concessionária que administra o local, informou que os pneus de uma aeronave Embraer 195E2 vinda de Confins, Minas Gerais, sofreram danos quando o avião aterrissou. Passageiros e tripulantes deixaram o avião em segurança, mas ele acabou retido na pista até sua retirada. Somente às 20h15min, horário oficial de Brasília, o aeroporto voltou a operar, sete minutos depois de o Embraer ser retirado da pista. Mas os voos da noite desta segunda-feira constavam como cancelados.